Quem sabe uma canção Em tom menor Ou quem sabe rimas de cordel Algo que vem lá do céu Na ponta de um pincel Um arranjo de flor Seja como for É expressão de amor Quem sabe vinho tinto pra brindar O doce modo de olhar O que vem do coração Um aberto de mão Alô pro seu irmão Seja como for É expressão de amor Uma canção de nar Faz a criança dormir E ao acordar Ela vai sorrir E vai ter um dia feliz O que vem do coração É expressão de amor Um envio de um postal, de céu, que a saudade faz lembrar Um momento de emoção, pegar a tua mão, um beijo de paixão Seja como for, é expressão de amor Uma canção de nar, faz a criança dormir E ao acordar, ela vai sorrir, e vai ter um dia feliz E ao acordar, ela vai sorrir